Um pouquinho na frente da cidade Olá gente, vamos aí fazer um vídeo agora Mostrando um pouco da cidade aqui de São Sebastião do Atumã pra vocês, tá bom? A gente vai fazer um pouco na moto aqui pra gente estar na pé que tá muito quente Tá bom? A gente vai rodar e só mostrar pra vocês como é que é a cidade aqui mais ou menos Na frente da cidade, tá bom? Vamos que vamos, vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouco aqui Da maravilha do município O município é bom Aqui é o hospital de São Sebastião do Atumã Município de São Sebastião Aqui na frente a delegacia Delegacia do município Tá bom? Um anda na escola, um anda na escola aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá bom? Tchau E aí, vai ver as caixas? Não, nós estamos dando uma volta no cidade, pra ele ver Isso aqui não é do carro Isso aqui não é do carro? Tá na de carro? Ah não, o síndio tá pra lá O síndio Ah, dois buchos Tão pra lá, é E vai dar sucesso, né? Deus quiser É Beleza Então, o professor Anselmo aí, ó Nossa família Vamos que vamos Aqui, ó Na frente da vida, isso aqui é pra você Volta a cidade também Mostrando pra vocês um pouco aqui São Sebastião aqui Faz tanto tempo que a gente foi daqui Voltamos agora Pra dar uma volta É uma festa da Rio de Brunaré, né? No município, aqui na cidade E vamos que vamos Devagar aqui Vamos dar uma volta aí Pelo começo do lado Se inscreva no canal aí Pra receber os vídeos aí Estamos chegando na frente da cidade Vou dar uma voltinha aqui Vou dar uma voltinha por aqui Estou indo na moto assim Porque pra andar Tá muito quente o sol Quer ir na ponta antes? Quer ir na ponta Vou por aqui Depois a gente volta de novo Pela ponta assim da cidade Pra ver quanto tem Praia na cidade E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui é São Sebastião do Atumano Nós passamos na faixa de seis horas Na estrada de moto até Tapiranga Porque estava chovendo Aqui nós estamos na montão Na feira cidade só que nós estamos para trás Na feira cidade vai passar nada aqui em pedacinho Olha aí as alas aí Gente boa, o povo aqui são gente boa Todo mundo aqui é bacana Na verdade aqui é Praia aí ó O que a gente descia antes aqui A ponta de praia é muito bacana A gente tem aquele bote de chiquinho lá Muita praia Tem um pouco de som se aparecendo Carra do chiquinho Carra do chiquinho E depois a gente vem aí Com nossos amigos Eita maravilha A gente tem aquele bote de chiquinho Devagar assim pra pegar bem bacana Vamos dar uma parte só pra vocês É que o Paulo que cantou no aniversário da Cris Nós vamos pra frente da cidade agora É mais Vamos chegar Vamos mostrar a frente da cidade A gente tem um pouco . . . O que é isso? É longe, vai para lá A mancha aí deu assim, voltava assim para o cemitério Mas vai assim e vem assim né Agora a gente vai pra cá, mostra a frente da cidade A praia A festa da tunaré acontece aqui, aqui na fina cidade, já que como eles estavam trabalhando ajeitando aqui, eles não fizeram lá em baixo, no bairro de São Francisco, no próximo ano já vai acontecer aqui, na restante da cidade, aqui é o porto da cidade, aqui é a igreja de São Sebastião. E aí Amém. Amém. Tem a rua do Comércio. Tem uma volta ali, perto da ponte ali. Aqui é o Mercado Municipal. Mercado Municipal de São Sebastião, do Atumão. Aqui é a ponte. Já mostrou uma parte da ponte pra vocês. Vou até ali no outro vídeo, né? Vai atravessar, vão até no bairro de São Francisco. Tá seco, olha como que tá aí, ó. Nós estamos no bairro de São Francisco. São Sebastião. Olha como é que tá agora, ó. Há muito tempo atrás não tava assim, né? Tão ajeitando, ó. Vamos asfaltar as duas. Tão ajeitando. Tão ajeitando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.